Oi, boa noite! Eu vi que você está navegando na rede social e querendo informações da rodada de hoje, tanto da Copa Sul-Americana como da Copa do Brasil. Líder do Campeonato Brasileiro, invicto há três meses e tem a menor defesa. É hora de mudar de assunto! Hoje o Corinthians encara uma altitude de 3 mil metros aqui, em Tunga, cidade da Colômbia, localizado no departamento de Boyacá. Fica a mais ou menos 140 quilômetros da capital Bogotá. Enfrenta o Patriotas, time novato e o estádio é esse aqui, La Independencia. 15 para as 10 é o jogo pela ida na segunda fase da Copa Sul-Americana. Esse jogo eu vou transmitir, viu, no aplicativo da Rádio Futebol. Você já baixou aí? Ó, o time colombiano, atual 11º colocado no Campeonato Colombiano, Patriotas, é um time novo, desconhecido do Brasil, fundado em 2003. Disputa a Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. E logo de cara, espera aprontar para cima dos favoritos ao título. E a aposta é do treinador Diego Corredor. Está em família esse treinador no meio-campo, irmãos de Omar e Vasquez. São as principais esperanças do treinador para surpreender o time brasileiro. Já o Corinthians, focado no Campeonato Brasileiro, deve enfrentar com o time alternativo. Meio-campista Maico e também o Jadson e também o Jô nem viajaram com o elenco para a partida. Além deles, o lateral esquerdo Guilherme Arana revelou momentos da partida que vai ficar no banco. Outra, além desses quatro, o lateral direito Fagner, o zagueiro Pablo, também pode ser poupado para não se desgastarem ainda mais. O jogo pode servir para Moisés, Camacho, Marquinhos e Gabriel, mostrarem serviços ao comandante. O Gabriel, o volante, não enfrentou Grêmio. E o Romero, suspenso na partida contra o Botafogo, domingo devem voltar a jogar. Já o Palmeiras também joga esta noite. Pega o Cruzeiro. Só para você ter uma ideia, três vezes nos próximos 30 dias. O primeiro confronto será daqui a pouco, 15 para as 10, aqui ó, no Arenas Parque, Arena do Palmeiras, para a disputa do jogo de ida das quartas e final da Copa do Brasil. Depois disso, você vai enfrentar duas semanas, né, pelo brasileiro, aí decidindo a vaga da semifinal da Copa do Brasil, doelo dia 26 de julho. É isso. O jogo vai ser em Belo Horizonte. 40 de Patriotas, 15 para as 10, pouquinho antes, 9h42 da noite, abertura da nossa jornada esportiva. E eu conto com a sua audiência. Você já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Lojinha de aplicativos e celulares, você digita lá, Rádio Futebol. Já aparece esse logo aqui, ó. Vai ser muito legal saber que você vai navegar e curtir a nossa transmissão esportiva. Fazemos algo interativo. Você é o meu comentarista, você é o meu convidado para esta jornada esportiva que vai começar 9h42 da noite, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Tenho quanto marcado com você, daqui a pouquinho, no aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do seu celular. Tchau. Continua navegando no Face aí.